E ó, você que está vendo esse vídeo no YouTube, tudo bom? Seja bem-vindo! É o seguinte, só pra avisar, dar um pouquinho mais de contexto do porquê que eu tô com a voz meio zoada e tal Estou fazendo esses reacts no dia 22, tá? No dia da derrota da Argentina pra beber essa dieta 8 horas de live e só agora eu tô fazendo os reacts, tá bom? Eu tô acompanhando os jogos em live, tô fazendo o react dos jogos em live Então se você gosta de futebol, quer trocar ideia, você vai ser bem-vindo Quer saber a minha opinião sobre os outros jogos? Lembrando, não tô mais postando conteúdo de futebol nesse canal Eu criei um novo canal só pra fazer isso, inclusive os reacts pro Fute Paródias, tá? Caso tenha alguém que esteja vendo esse react que gosta também dos reacts de Fute Paródias Eu vou deixar aqui no card o link do canal pra você se inscrever, caso te interesse Porque literalmente lá vai ser só futebol e mais nada, tá bom? Let's go! Vamos com o Marquinhos e os vilões de Dragon Ball Z Power Guido 7 minutos de música pra quem tá com o estômago roncando, hein? Ou A tipografia Com a fonte do Dragon Ball Esse espaçamento no instrumental tá muito bom Tá vendo a cadente da bateria mais vazia? O baixo acompanhando a bateria É que eu não quero fazer uma música, mas tipo, a guitarra ali dando uns espacozinhos, uns momentos de silêncio ficou muito bom, tá? Maraval, já te respondo, peraí Deixa eu acabar a música Deixa eu acabar a música Deixa eu parar Que isso, gente? Todo mundo aprendeu a fazer Screamo? Ah, não! Trouxeram o Akashi, o rei do duplo sentido pra fazer Majin Buu. Mas Quinto foi muito inteligente nessa. Ah, eu achei maneiro. Mano, o rei do duplo sentido, aquela Akashi pro Majin Buu. Certinho, certinho. Obviamente não acabou. Minha maldade precisa ser reconhecida. Com o papel de vejo o M de Majin. Esse M na minha testa é de Meid em Vegeta. O mesmo que te trará um fim. Já garoto vai ter que lutar. Vai ser bem ou mal. Outros mais eu vou ter que matar. Pra que você me enlou. Não pode aumentar. É que é garoto. Essa tudo é só você. O mundo é melhor. Mas peraí, gente. Não era pra ser só os vilões do Dragon Ball Z? Porque tá no título do vídeo. Eu tô confuso. Eu imaginei que é ser só do Dragon Ball Z. É de toda a história de Dragon Ball Z, ok? Zamazoo. O mesmo Goku. Só que em uma versão mais black. Pouco me lembro de transitar sua família inteira. Eles implorando pela vida, pra mim parece até brincadeira. Com golpes tão fracos, nunca irão me deter. Vendem enfrentar um Deus. Sonia de Rosé. Espalham boatos na areia. Não serão só boatos com dentro. Mas espalha então, sem problema. Imagina se um Deus facilita. Bom, gente. As transições entre cada tipo de instrumental diferente. Tá, ó. Perfeito. Limpo. Demais. Essa lenda que tem alguém mais forte. Pura que é. Essa lenda do lendário. Super Saiyajin. E se eu te falar que todas as lendas se referem a mim. Acho que cês nunca viram. Demônio de Aura Grey. Vamos só se libertar. Meu poder vai aumentando outra vez. Desfundido porque dançou. Porque é tipo só o dobro de vocês. Lendário. Deu green em chat. Deu green ou não deu green? É esse brother eu não conheço. Esse eu não conheço. Moro. Moro. Ah, é do mangá ainda. Beleza. Eu adorei esse sou o início do caos e o começo do fim. É tipo... É um verso muito simples, tá ligado? Mas sei lá. Ele é tão eficiente, mano. Esse verso... Esses dois versos, no caso, né? Sou o começo do caos e o começo... Sou, é. Ah, já esqueci a porra. Cês entenderam o que eu quis falar? Cês entenderam? Calma aí. Rapidinho. Eu pensei que isso aqui era a tipografia do vídeo. Eu pensei que era a tipografia do vídeo. Que isso, cara? Cara. Mano, que foda. Eu sabia que dava pra customizar. De várias formas diferentes as legendas do YouTube. Mas eu não imaginei que eles... Teriam esse cuidado todo extra. Que coisa linda, cara. Eu já tinha gostado do vídeo. Eu gostei do vídeo mais ainda agora, mano. Então, comecei no... Nossa, que maneiro, velho. Que maneiro, mano. E no final das contas, eu agradeço a isso, tá? Porque nem... Não é o tempo todo que eu consigo entender o que o pessoal tá falando. E nem ler o texto da tipografia quando ela tá, tipo, se misturando, girando, indo rápido pra esquerda. E os efeitos de choque passando por trás. Aí eu fico perdido. Ter essa tipografia... Ter a legenda bonitinha, limpa, facilita muito o meu entendimento. Tá? Muito. Muitíssimo obrigado. Eu adorei isso, cara. Eu adorei isso muito, de verdade, mano. Pô. Poxa, se eu já tinha curtido a música, eu tô mais feliz ainda agora, cara. Meu Deus. Se eu pudesse escolher o momento favorito da música pra mim... Foi o Akashi, tá? Eu gostei de verdade. Muito. Do trecho da Akashi. E o pior é que me deu muita vontade de pausar. Quando eu faço os react de K-pop, eu gosto muito de algum pedaço. Eu pauso e fico comentando. Mas tem muita gente que fala, né? Ai, não gosto de react pausado pro react de anime, não. Aí eu só aceito, tá ligado? Pro canal de K-pop, foda-se. Eu faço o que eu quero. Mas pro canal principal, eu presto atenção. Eu escuto o que vocês estão pedindo. E aí eu não pauso. Mas me deu muita vontade de pausar pra ouvir de novo naquele momento. Porque a vibe que o Akashi entregou foi maneira. O instrumental foi foda. O flow ficou legal. Boa noite, Rafael. Eu tô muito feliz. É Copa do Mundo, cara. A Argentina perdeu pra Arábia Saudita hoje. É Copa, cara. Você não me conhece em clima de Copa do Mundo, pô. Eu, em época de Copa do Mundo, eu sou 157% o que eu sou no dia a dia normal, cara. Você tem noção que eu hoje, 8 da manhã, estava gritando e se perdendo de felicidade com o gol de um cara que eu nunca tinha ouvido falar na vida? Arábia Saudita? Porra, é só em Copa do Mundo que eu vou acordar cedo pra assistir futebol, pô. Eu amo futebol, eu amo Copa do Mundo. É óbvio que eu vou estar feliz. Ah, mas Maraval, é o seguinte. Ah, peraí, 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 peraí. Você que tá vendo esse vídeo no YouTube, gente, muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo react e eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.